Pessoal, nós temos uma notícia urgente e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o ataque realizado por Israel contra o grupo terrorista Hezbollah, quando dezenas, para não dizer centenas de walkie-talkies, isso mesmo, walkie-talkies explodiram nas mãos do grupo terrorista Hezbollah, ferindo centenas de pessoas. Pessoal, como vocês sabem, Israel está travando uma guerra contra vários grupos terroristas ali na região do Oriente Médio, primeiro com o Hamas, dentre tantos outros grupos, e agora ele está atingindo a inteligência do grupo terrorista chamado Hezbollah. Mas para você entender melhor um pouco dessa história, eu quero mostrar para você onde fica Israel e onde ele está guerreando. Bom, aqui é o Brasil, como vocês podem ver no mapa, e quando eu atravesso o Oceano Atlântico e vou lá para o outro lado do mundo, tem um país pequenininho aqui chamado Israel, que é esse que está agora na tela. Israel, ele faz fronteira ao sul com o Egito, e aqui do outro lado está a Jordânia, e no norte está o Líbano, onde foi perpetrado o ataque contra o grupo terrorista Hezbollah. Israel utilizou-se de vários walkie-talkies e explodiu cada um deles simultaneamente. E essa matéria está em diversos jornais, como vocês podem verificar aqui, por exemplo, no meio online, cuja matéria saiu hoje, mostrando o estrago que foi feito quando os terroristas estavam na posse desses walkie-talkies. É claro que não se sabe ainda ao certo os detalhes de como aconteceram essas explosões, mas entende-se que Israel, da mesma forma como nós anunciamos ontem, quando Israel tinha explodido milhares de pagers, que é aquele bip, Israel também teria se utilizado dos seus agentes secretos do Mossad, o serviço secreto mais temido do mundo, para sabotar uma compra feita pelo grupo terrorista. Também vale a pena lembrar que até agora Israel não se manifestou a respeito desse episódio e eles negam, apenas negam veementemente essa prática e a gente sabe que Israel nunca assume a autoria desses fatos quando eles ocorrem e eles preferem ficar em silêncio a reportar o que de fato aconteceu. Mas a gente sabe que apenas um grupo seria capaz de fazer algo desse tipo e a gente sabe que é o Mossad. O Mossad, como vocês sabem, é um grupo, é um serviço secreto israelense, o serviço secreto mais temido do mundo e, como eu disse já no vídeo anterior, ele inclusive presta informações também para a CIA. A CIA não tem as informações que esse grupo tem. Então, o serviço secreto Mossad é muito respeitado em todo o mundo. Inclusive, você pode adquirir alguns livros sobre o Mossad aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, conforme a gente vê das notícias, até agora são nove mortos e mais de trezentos feridos em razão da explosão causada nos walktalks que eram utilizados pelo grupo terrorista Hezbollah. Mas o que é o walktalk? O walktalk, pessoal, ele é esse aparelhinho aqui que é um rádio comunicador. Você se comunica com várias pessoas que estão acessando a mesma frequência e dali você consegue se comunicar ao vivo, diferente de um celular, por exemplo. Você só aperta o botão e chama e a outra pessoa que quer falar, ela aperta o botão também e fala e assim eles vão se comunicando. Mas Israel foi sabendo de tudo isso. Israel sempre está um passo à frente dos seus inimigos. E como eu disse, ao que tudo indica, o grupo Mossad, o serviço secreto mais temido e implacável de Israel, ele descobriu que o Hezbollah iria fazer uma nova compra de walktalks e foi lá e novamente sabotou essa compra inserindo explosivos na bateria desse aparelho. E o que se sabe até agora é que esses aparelhos explodiram em Beirute e no sul do Líbano, conforme a gente pode ver aqui no mapa, Beirute é aqui no litoral, essa cidade que fica aqui e essa região que também houve explosões foram aqui no sul do Líbano, nas proximidades da fronteira com Israel. Então a gente vê que é um ataque de alta magnitude, eles não esperavam por isso, porque como eu disse ontem, nós tivemos um primeiro ataque nessa guerra eletrônica quando Israel explodiu milhares de bips, milhares de pagers e agora um segundo ataque em que Israel vai lá e explode centenas de walktalks, pelo que a gente conclui até agora, e ferindo centenas de pessoas, centenas de terroristas e até agora nove pessoas foram mortas. Mas, e o que consta além disso de informação? Quando a gente começa a consultar aqui os outros sites, como por exemplo o site da CNN, a gente observa alguns desses aparelhos que foram explodidos, explodidos, que foram detonados e a gente percebe que houve uma falha gigantesca dentro da inteligência desse grupo Hezbollah, dentro desse grupo terrorista. Inclusive eles estavam querendo já marchar contra Israel por terra, mas Israel de alguma forma frustra os planos do Hezbollah e as consequências estão aí. Várias pessoas foram feridas e a gente fica aguardando mais informações. Como eu disse, o serviço secreto está trabalhando, a gente não tem outras informações precisas de como de fato isso aconteceu, como que esse dispositivo explosivo foi implantado nesses walktalks. O que sabemos é que Israel não dorme, pessoal. Israel disse que ia caçar cada um desses terroristas e Israel está cumprindo a sua palavra. E o Instagram aqui da Jewish Breaking News, acho que é assim que pronuncia, constam algumas dessas explosões que eu quero mostrar para vocês. Bora ver algumas delas. Esse aqui é um prédio que aparentemente está sendo em que se houve várias explosões. Essas explosões ocorrem simultaneamente. Vocês podem ouvir o barulho, aumenta o sonho um pouquinho. Também consta aqui, essa, que era aparentemente uma scooter que foi bem detonada, explodiu. Também aqui, ao que tudo indica, era um, não sei o que era esse movimento, mas aconteceu também uma explosão aqui do lado esquerdo. Mais uma vez. Esse aqui é a foto do aparelho que foi detonado. Vários aparelhos semelhantes a esses foram detonados. Também consta aqui um outro ângulo daquela primeira imagem, eu acredito, em que a gente vê a explosão aqui. Vou repetir. Muitos gritos, muitas pessoas feridas, eu acredito, são pessoas que são envolvidas no grupo terrorista, eu não falei para vocês. Aqui também mais uma foto. Está saindo fumaça aqui. Aqui, aparentemente um carro em chamas. Alguma coisa explodiu aqui, acredita-se que foi também um walkie-talkie. Aqui está a foto de um walkie-talkie despedaçado. Pessoal, de alguma forma, esse ataque de Israel, ele desestrutura toda a cadeia hierárquica do grupo terrorista Hezbollah e deixa eles muito confusos porque eles não sabem como isso aconteceu, o que denota uma grande falha de segurança e uma grande falha no serviço de inteligência do Hezbollah. E então Israel, aproveitando disso, ele sai na frente porque ele consegue deixar o inimigo confuso e nessa guerra, pessoal, o que não falta a Israel é o serviço de inteligência, como disse o Mossad. Enfim, pessoal, é isso. As notícias são essas. A gente, mais tarde, traz mais informações sobre isso e a gente espera que você deixe seu comentário, deixe o seu recado para nós, nos diga alguma coisa que passou desapercebido, mas a gente sempre torce para que haja paz nisso tudo, que as coisas sejam bem esclarecidas e você vai estar sempre bem informado aqui conosco. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!